Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Domingão é dia de Brasileirão 2019, quinta rodada desse Brasileirão, que estou vendo aí algumas torcidas impacientes, algumas torcidas já com a soberba lá em cima, achando que perder é uma coisa humilhante e não é bem assim, mas não estou aqui para falar sobre isso, porque o campeonato está muito nivelado, tem muito altos e baixos, com exceção do Palmeiras, o restante está oscilando demais. Mas nesse domingão, iniciamos o domingo com um bom jogo, apesar do placar de 0x0, tivemos um bom jogo em São Paulo, entre São Paulo e Bahia, e é esse jogo que eu, resenha com a Magalhães, aqui embaixo não está dando para ver, mas está escrito, o canal do futebol brasileiro, porque eu não estou conseguindo enquadrar ele todo, então só está pegando essa parte de baixo aqui, eu estou tentando encontrar uma forma de enquadrar para colocar a tela inteira, está escrito aqui, o canal do futebol brasileiro. Mas é desse jogo que a gente vai falar agora, São Paulo 0, Bahia 0. Então eu peço a você, meu amigo torcedor, tricolor de São Paulo e da Bahia, que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, comente, divulgue que estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então conto com a participação de vocês, que o comentário é muito importante e sempre com educação. Então vamos lá. São Paulo 0, Bahia 0. Primeiro lugar. Eu vou bater palma para o Bahia e eu vou bater palma para o São Paulo. Por que eu estou batendo palma? Porque o São Paulo, dentro do que se propôs, apesar de eu não achar o São Paulo, o São Paulo fez um grande jogo, eu não gosto daquela função do Hernandes ali colado com o centroavante, que na verdade não tem muito no centroavante, que o Alexandre Pato não faz muito aquela função no centroavante. A impressão que o Alexandre Pato está meio incomodado, está meio torto jogando de centroavante. E o Hernandes ali na frente, ele está, na minha concepção, ele está rendendo muito menos do que aquele cara que fica um pouco mais atrás com amplitude do campo inteiro para ele poder trabalhar essa bola. Com isso, estou sentindo que o time do São Paulo, estou falando desse jogo, nesse jogo deixou a desejar no meio de campo. O meio de campo do Bahia, para mim, foi melhor e nesse ponto, por este motivo do meio de campo, para mim o Bahia foi melhor do que o São Paulo. E, como eu falei, o São Paulo foi para cima, tentou, botou bola na trave, tentou atacar, por muitos momentos o garoto Toró não abria para o lado esquerdo, toda bola que ele pegava ele cortava para dentro, tentava bater, aí acaba ficando marcado, porque... O defensor sabe que ele faz essa jogada, então já fecha o lado onde ele vai chutar. Mesmo assim, ele conseguiu fazer algum chute, mas fica muito marcado, fica... O jogador de uma nota só, ele tinha que abrir um pouco mais, como o Anthony fazia pelo outro lado, abrir para a ponta, para poder espaçar a defesa do adversário, o Toró, pelo lado esquerdo, não estava fazendo muito isso. Então, isso dificultou. Além de quem estava tentando fazer pelo São Paulo aquela função de armação, era o Alexandre Pato, e não o Hernandes. Eu não sei, pode ser a parte física ainda do Hernandes, a parte física do Alexandre Pato também, que está voltando de competição, mas eu não gostei do setor de meio campo ali do São Paulo, isso atrapalhou um pouco, dificultou o São Paulo, mas mesmo assim o São Paulo foi para frente, tentou, criou. No segundo tempo, com as mexidas que o Cuca fez no São Paulo, o São Paulo melhorou, para mim no primeiro tempo foi do Bahia, no segundo tempo foi de São Paulo, o São Paulo deu uma melhorada, empurrou mais o time do Bahia para trás, botou dois jogadores abertos, o Toró um pouco mais centralizado, se movimentando ali, botou a molecada para correr, ou seja, no segundo tempo o Cuca deu uma ajeitada ali, que ele viu que o time tinha perdido o meio de campo, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo o São Paulo deu uma ajeitada ali, e deu uma melhorada, e o Bahia, eu bati palma, porque o Bahia jogou fora de casa, mas em momento nenhum o Bahia jogou por uma bolinha, o São Paulo teve até um pouco mais de posse de bola, mas em momento nenhum o Bahia jogou atrás, jogou atrás igual alguns técnicos aí gostam, igual alguns comentaristas que eu escuto, a posse de bola não serve para nada, o que importa é bola no gol, bom, para você ter bola no gol, você tem posse de bola, a não ser que o adversário faça gol contra, a sua posse de bola pode não ser nem maior do que a do teu adversário, mas você tem que ter posse de bola para tentar fazer uma criação, e eu vou sempre bater na tecla, quanto mais você fica com a bola, menos chance certo, você tem de tomar gol, essa é a minha visão, se a bola está com você, fica mais difícil para o adversário fazer gol em você, minha visão, mas tem um monte de cronistas aí que não pensam assim, inclusive treinadores que não pensam assim, mas é uma questão de posicionamento, uma hora um jeito vai dar certo, outra hora outro jeito vai dar certo, vamos lá, o jogo Palmeiras e Santos, o Santos é um time completamente ofensivo, o Palmeiras ele segura um pouquinho mais, o Santos tomou na goleira de 4, tivemos um outro jogo, onde o Fluminense é um time completamente ofensivo, o Cruzeiro joga um pouquinho mais retraído, o que é ofensivo meteu 4x1, então não existe o esquema perfeito que é o perfeito que é o melhor, eu me posiciono de uma forma que eu prefiro um time que tenha controle de bola, controle do jogo e que faça do ataque a sua melhor defesa, esse é o jeito que eu gosto, e o Bahia usou isso hoje, o ataque é sua melhor defesa, porque ele causando medo ao time do São Paulo, o São Paulo até atacava, mas sabia que poderia tomar o contra-ataque, é muito diferente de você atacar e ver que o outro time não tem força pra fazer nada, então você vai com mais vigor e a pressão é sempre maior, o São Paulo não teve aquela pressão o tempo inteiro, no momento não do jogo, tinha 5 minutos, 10 minutos, aí fazia aquela pressão, ocupava o campo, mas daqui a pouco o Bahia conseguia sair rápido e chegava na cara do gol, então causava aquele medo, o time do São Paulo dá uma parada, mesma coisa do Bahia, o Bahia quando tentava ia tocando, o São Paulo tentava dar uma espichada, aí o time do Bahia, opa, segurava o Whipton um pouquinho, porque estava jogando fora de casa, mas o Bahia, brilhante Bahia, brilhante, mostrou esses retranqueiros de plantão que temos no futebol brasileiro, que temos um monte de retranqueiros de plantão, tanto como treinador, como comentarista esportivo, que dá pra você jogar em qualquer lugar, jogar futebol, porque você dar bola pro adversário e ficar tentando jogar no contra-ataque, é do jogo? É futebol? É, pô, mas é horroroso, né? É horroroso, mas a gente sabe que dependendo das circunstâncias, isso é importante, no mata-mata, isso é importante, um jogo da Libertadores no mata-mata, um jogo decisivo, jogar tudo atraso é importante, é, mas sempre, pô, é chatão, é feio, e não tem brilho, não tem brilho, e hoje São Paulo e Bahia fizeram brilho, tiveram brilho, fizeram um bom jogo tanto no primeiro quanto no segundo tempo, pra mim o Bahia um pouco melhor no primeiro tempo e o São Paulo um pouco melhor no segundo tempo. A dinâmica, a dinâmica, pra mim, o que fez a grande diferença foi o meio campo, o meio campo do Bahia dominou mais o jogo, principalmente no primeiro tempo, o Bahia foi mais regular o tempo inteiro, o São Paulo não, o São Paulo no primeiro tempo começou relativamente até legal, depois deu uma caída e o Bahia dominou, e no segundo tempo o Bahia continuou mais ou menos no mesmo ritmo, o São Paulo que deu uma melhorada e equilibrou, então, no geral, na minha concepção, o Bahia foi um pouco melhor, um pouco mais organizado, um pouco mais eficiente, no primeiro tempo o Bahia até chutou mais do que o São Paulo, mas fizeram um bom jogo, um jogo animado pro domingo de manhã. E um detalhe, meu amigo torcedor do São Paulo, não faça igual algumas torcidas de alguns times que temos aqui no Brasil, que a paciência é limitada, a paciência é pouca, em alguns times que só presta a se ganhar, se ganha, é o melhor, se perdeu, é horroroso, não, não fique, fique chateado, cobre, mas não se coloque superior a ninguém, por quê? O São Paulo empatou com o Bahia em casa, a torcida vai reclamar, pô, empatou com o Bahia, pô, a gente tem que ganhar em casa, tem que ganhar em casa, tem que fazer o dever de casa sim, tem que ganhar. Agora, você empatar com o Bahia dentro de casa, não é o final do mundo, não é o final do mundo. Quando você se sente humilhado por quem empatou em casa com o Bahia, isso é soberba, tu tá se achando superior a todo mundo. E você torcedor do São Paulo, eu não tô falando pra você, porque você não faz isso. Você vai apoiar o seu time o tempo inteiro, porque o seu time está em construção, o Cuca tem pouco tempo, então ele tá em construção, ele tá encontrando as pedras, ele tá encontrando a maneira, o São Paulo não tem um centroavante, não tem um centroavante, tá até procurando já um outro centroavante ali pra bater de frente com o Pablo, tá tentando que o Pablo também não pode jogar, tem o Alexandre Pata ali, mas ele não é muito centroavante, tá tentando improvisar um pouco, jogando o Hernando um pouquinho pra frente, que pra mim não tá funcionando direito, os garotos do São Paulo jogando bem, correndo, se movimentando, e vai ajeitar, vai ajeitar. Pode não ser o time dos sonhos do São Paulo agora, mas vai ajeitar. Dê tempo ao Cuca, ele vai acertar, ele vai errar hoje. Hoje, ele começou de um formato, viu que o Bahia dominou, principalmente no meio de campo, no segundo tempo, ele mudou, acertou o time do São Paulo, melhorou, empatou. Foi um bom resultado do São Paulo? Não, não foi. Mas não é o final do mundo. Não é o final do mundo. Coloque isso e apoie o seu time. Por quê? O treinador é o Cuca, um dos melhores que a gente tem. Vai mandar o Cuca embora, vai contratar quem? O Cuca chegou agora. Então tem que dar tempo, igual estão dando em outros times. Então o São Paulo tinha que ganhar, tinha que fazer o dever de cada, porque tá jogando em cada. Mas não é o final do mundo, empatar. E o Bahia fez um grande resultado. E um detalhe pro Bahia. Gostei muito da dinâmica do Bahia. Sem alguns jogadores ali que eram tiros do outro lado. O garoto Eric Ramirez estava lá no banco. Será bem? Desculpa até pela minha falta de entendimento. Não sei se ele estava machucado ou se foi uma opção do treinador. Mas, com algumas mudanças, o time do Bahia muito consistente. E eu queria encontrar uma palavra aqui, mas, assim, eu não... Se eu fosse falar assim, o Bahia tá jogando igual gente grande. Os torcedores do Bahia poderiam me entender até errado o que eu estou falando. Eu tô vendo um Bahia que eu via em alguns jogos pra trás, sem ser com o Roger. Nas falas dos jogadores, na proposta de jogo, como se comportava dentro de campo, eu via um Bahia... Quando eu ia jogar fora de casa com um time gigante igual é o São Paulo, eu sentia o Bahia... Sim, não me entenda mal, mas eu sentia o Bahia se apequinando um pouquinho, olhando esses times um pouquinho pra cima, como se eles estivessem superior ao Bahia. Aí ia jogar, aí tinha um outro formato, uma postura até dentro de campo dos jogadores diferente. Eu tô vendo o Bahia com o Roger chegando na casa do adversário assim, olhando tete a tete, olho no olho, vai ganhar todas? Não. Mas tá uma postura de olhar olho no olho, não tá olhando assim nem assim, tão olhando olho no olho. E isso é muito interessante, porque impõe respeito. Você vai jogar fora de casa, chega lá e olha, olho no olho, impõe respeito, porque o adversário vai falar, opa, o cara veio em pé de igualdade comigo. E o time do Bahia, falei isso já há algum tempo, tem condições de jogar em pé de igualdade com qualquer um em qualquer lugar. Vai ganhar? Não vai ser assim, vai ganhar, vai perder, vai jogar um dia bem, outro mal, porque os times brasileiros oscilam demais. Mas eu gosto da postura e provavelmente do papo que o Roger leva com os jogadores do Bahia. E hoje a gente viu isso. Você viu um Bahia jogando com o São Paulo, tete a tete, olho a olho, jogando bola, procurando, tentando se defender, organizado. Então gostei do jogo, gostei do jogo do Bahia, do São Paulo. Gostei mais no segundo tempo, que se organizou um pouquinho mais. Mas não ficou um jogo onde o lado direito ia pra linha de fundo e o esquerdo não. Isso aconteceu muito no primeiro tempo, sem criação no meio. No segundo tempo, o time do São Paulo abriu mais o jogo, colocou os jogadores mais abertos, com um pouquinho mais de criação ali. No primeiro tempo, de vez em quando, até os zagueiros estavam tentando criar, porque o meio campo do São Paulo não criava. No segundo tempo, melhorou. Então, primeiro tempo mais do Bahia, segundo tempo um pouquinho mais do São Paulo. Porém, no geral, botando na balança, vi o Bahia um pouco mais organizado. Um grande resultado pro Bahia, empatando fora de casa com o São Paulo. E o São Paulo vai lamentar esse resultado, esses três pontos que não ganhou. Ganhou um ponto. Vai se reclamar, vai se dar uma cornetada ali, mas tem que se ter paciência. Tanto pra um lado, quanto pro outro. Igual hoje. Fiz um bom jogo hoje. Pode fazer um jogo em casa e, de repente, não ganhar? Não é porque ele não ganhou que ele tá completamente errado. Não é assim. Tem que se ter paciência. Então, peço paciência às duas torcidas aí, porque tem torcidas aqui no Brasil que tá com a soberba lá no teto. Não admite perder nunca. Vai acabar não ganhando nada. Então, meu amigo, essa foi minha análise de São Paulo 0, Bahia 0. Parabéns ao Bahia. Gostei do jogo do Bahia. Olhando, olho a olho, com qualquer adversário. Um abraço pro São Paulo. Calma. Vai acontecer. São Paulo vai jogar fora de casa e vai ganhar também. Isso vai acontecer no campeonato inteiro. Tá oscilando demais. Então, conto com a participação de todos vocês com os seus comentários. E espero aí que vocês divulguem o canal e dê aquele like maroto pro nosso canal. Resenha com o Magalhães. Não teve bolinha no gol nesse jogo. Mas foi um bom jogo onde os dois times procuraram jogar futebol e dentro do possível dar espetáculo pra torcida que pagou o ingresso e foi ver futebol. Não ver aquela coisa chata que é dar a bola pro adversário e tentar simplesmente sair no contra-ataque ou numa bola aérea. Parabéns a São Paulo e parabéns a Bahia. Obrigado por proporcionar um futebol que a gente consiga ver, mesmo não sendo torcedor. Parabéns aos dois. Tem que melhorar? Lógico, a gente tem sempre que melhorar. Mas já é um bom caminho querer jogar futebol pensando no gol. Com a participação de todos, um grande abraço. Até mais. Valeu. Tchau. Tamo junto. Tchau.